Meu nome é Jefferson Rocha e eu vou falar com vocês hoje como que falar inglês pode mudar a sua vida e principalmente se você já é desenvolvedor, trabalha na área de tecnologia como DevOps, como arquiteto talvez seja esse o motivo de você estar ganhando pouco ou estar desempregado Bem, eu quero falar com vocês porque parece que muita gente não entende ainda parece não, tenho certeza, muita gente não entende o poder e a importância de se falar inglês eu falo isso direto aqui, mas eu quero resumir para vocês aqui de uma forma que vocês entendam a dimensão do como falar inglês talvez possa ser mais importante do que a sua graduação do que a sua certificação internacional, do que as linguagens que você programa A questão é muito simples, quando você não fala inglês, você tem aí hoje com o mercado remoto todo o Brasil para explorar, todo o país você consegue enviar currículo e talvez se candidatar Na verdade, nem no Brasil, porque boa parte das empresas brasileiras exigem inglês e realmente pessoal, hoje em dia já não é como antigamente, que só exige mas você nunca usa não, exigem que você precisa, porque tem muitas relações comerciais com o exterior porém, não só isso, você fica restrito ao Brasil, a parte dos empregos no Brasil e essa parte que não precisa de inglês geralmente paga pouco quando você podia estar explorando todo o mundo, exatamente isso E é por isso que muitos programadores são frustrados, é por isso que muitos DevOps, desenvolvedores não conseguem ganhar os salários acima dos 10 mil, dos 15 mil, dos 20 mil porque às vezes a pessoa é muito boa, mas não fala inglês e você precisa falar inglês para você poder trabalhar com o exterior não tem aquele negócio de inglês, ah eu falo aqui o verbo to be, eu vou conseguir não, você não vai, você precisa estar falando pelo menos intermediário em diante para você conseguir uma vaga em inglês e o que você precisaria? você precisa poder pegar, ligar a câmera e conseguir se comunicar com uma pessoa ainda que com uma dificuldade, mas consiga se comunicar consiga pegar o telefone e falar com uma pessoa com o telefone ainda que com dificuldade e não adianta você falar assim, ah mas eu sei ler, mas eu sei aqui usar o Google Tradutor pessoal, não funciona assim, isso até quebra um galho, resolve algumas vezes, mas não funciona assim e por que eu estou falando isso? existe várias pesquisas que ficam entre 3 a 5% dos brasileiros que falam inglês só que desses 3 a 5%, geralmente eles falam, as pesquisas todas que eu já pesquisei aqui, já li enfim, todos falam que só 2% realmente são fluentes e desses 2% de todo o Brasil, que são 220 milhões de habitantes ou mais 200 e poucos milhões de habitantes quantos desses 2% trabalham em TI? essa é só uma pequena diferença que eu estou dando para vocês porque eu lembro quando eu fazia entrevista às vezes tinha pessoas que vinham de faculdades públicas, delegadas federais, de nome tudo mais, vinham de faculdades da PUC, da USP, tudo mais muito legal, aí chegava na dinâmica da entrevista, inglês e cara, é ali que eu me destacava, era a única coisa que eu podia realmente oferecer porque cara, você sabe né, faculdade pública no Brasil ainda tem na época tinha ainda um certo nome hoje até que tem mais tecnologia, faculdade em geral já não tem tanta relevância assim como já teve no passado então o que eu quero dizer para vocês é se tem uma coisa que eu posso dizer que vocês precisam investir agora é em inglês não interessa se você já começou a faculdade se você está fazendo faculdade, se você não vai fazer faculdade se você quer uma carreira diferenciada na área de tecnologia quer ganhar um salário real se você quiser aumentar as suas chances de conseguir um bom salário você precisa de inglês porque eu já falei aqui, fiz um vídeo aqui no canal mostrando como que vocês vão ganhar os seus 10 mil reais ou mais só que a base disso é que você saiba pelo menos um intermediário um mínimo intermediário em diante de inglês que basicamente você abre uma empresa no Brasil com seu PJ e tudo mais, tudo certinho e começa a buscar cliente fora do Brasil se você receber 2 mil dólares que eu posso garantir que nenhuma empresa oferece só 2 mil dólares para um desenvolvedor de pleno em diante não pagam isso, geralmente é 3 mil dólares em diante você já vai ganhar seus 10 mil reais ali e se você for um cara, já um desenvolvedor pleno cara, você pode pedir 3 mil dólares você pode pedir 4 mil dólares e eles vão pagar porque lá você paga até 7, 8, 9, 10 mil dólares depende da senioridade depende do quanto você entrega claro, depende de várias coisas e eu sei que você vai falar assim ah, você está falando isso, mas é muito fácil fácil não é nada nesse mundo é fácil nada é fácil mas é possível eu já fiz isso eu já fiz isso eu conheço várias pessoas que fazem isso conheço pessoas que ganharam muito mais dinheiro do que eu muito, muito mais eu lembro uma vez que eu fui comprar um Macbook eu fui na casa de um eu comprei usado, né pessoal na época eu não tinha dinheiro aí eu fui na casa o cara era programador ele estava vendendo um Macbook dele todo velho já era bem antigo, né mas quem conhece Macbook aí sabe e não era assim, ó fininho, não conhecei aqui não era um bem ali, aqueles antigos mesmo e tal enfim, e o cara era programador e trabalhava pro exterior cara, malco surfista assim, tirava mó vidão entendeu, o cara tirava quase 50 mil naquela época naquela época, tá só pra você ter uma ideia porque ele não trabalhava só pra um cliente ele trabalhava pra vários clientes o cara estava já em outro nível mas é um cara que já estava com a vida resolvida entendeu e você também tem essa chance esse já é uma coisa um pouco mais difícil porque você vai ter vários clientes tem gente que trabalha pra dois empregos a não ser que você tenha uma equipe ou que você realmente consiga fazer isso eu não recomendo, tá tem empresas também tem clientes que vão pedir contratos de exclusividade e tudo mais mas o que eu quero dizer pra vocês aqui todo esse mar de possibilidades só existe se você falar inglês pelo menos inglês tem também com o espanhol tem pessoal mas a questão é o seguinte o espanhol vai te abrir muito leque aqui pra América Latina que paga pouco, tá vou ser bem sincero vamos pagar em pesos aí você não quer receber em peso argentino, né então eu acho que ninguém nem os argentinos querem e o que os argentinos por exemplo fazem a maioria deles falam boa parte dos argentinos de tecnologia falam inglês falam muito bem tá inglês eles trabalham posterior eu lembro quando eu estive na Argentina teve até eu não vou falar com o nome aqui mas o irmão de uma amiga que eu trabalhava ele me levou no lugar a gente foi lá super maneiro lugar um abraço aí pra ele não vou falar aqui o nome dele porque ele não tem autorização mas ele me ofereceu um emprego eu vou trabalhar na Argentina e falou olha a gente te dá aumento ele explicou como funcionava até uma proposta interessante mas na época eu não tive interesse mas ele lá me ofereceu como programador então o que eu quero dizer pra vocês é isso pessoal tem muita oportunidade tem um mar de oportunidade na área de tecnologia mas vocês precisam do inglês e se você é programador e tudo mais se você tem inglês na minha boca cara não adianta você precisa ter o inglês fluente isso muda de fato a vida por quê? porque a maioria das pessoas não tem é uma concorrência muito baixa quando você fala bem inglês você consegue crescer e você não precisa falar o inglês corretamente ou a gramática perfeita cara eu falo inglês eu sou fluente e minha gramática não é perfeita eu cometo erros tá é normal não é minha língua nativa eu uso o inglês hoje nem tanto mas antes eu usava todo dia reunião, apresentação tudo mais mas cara eu me comunicava bem né claro não vou cometer erro de grosseiro geralmente geralmente não não pode acontecer mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte você precisa se comunicar foque em se comunicar esquece um pouco deixa o início você tá no início aí tá em termo de área esquece um pouco as regras gramaticais foca na fluência na comunicação fluente ou seja você da mesma forma que eu tô falando aqui com você você conseguir se expressar assim em inglês e aí depois você vai se aprofundando na gramática vai melhorando vai melhorando a escrita que é importantíssima pra fazer e-mails tudo mais né então pessoal é isso que é importante isso é um dos pontos eu tô falando aqui que você pode trabalhar como PJ mas como CLT também já falei com vocês aqui né abri pra vocês eu já ganhei mais de 20 mil como CLT pra te dar uma ideia mais de 20 mil como CLT falando e por conta do inglês e por conta de outras habilidades também não foi né é só uma coisa como PJ também é a mesma coisa ganhei também muito um bom dinheiro aí como PJ por conta do inglês e todo mundo tá tem muita gente na área de tecnologia aí que tá fazendo a mesma coisa e só não falam com vocês só não ensinam pra vocês como é que como é que faz e é por isso que eu tô criando um conteúdo pra você principalmente pra você que tá no Brasil se você quiser vir pra Portugal aqui onde eu tô pra outro país quiser fazer isso você também pode mas pra você também que quer ficar no Brasil que já tá no Brasil e não pensa em sair ou que pensa vir aqui pra Europa em algum momento ou pros Estados Unidos eu tô criando um conteúdo que vai pegar você vocês do zero até vocês estarem preparados pra fazer uma entrevista é uma sequência de passo a passo de o que vocês precisam fazer é o que ninguém ensina tá eu sei que tem muita gente que ensina pra vocês Java Python Ansible não sei o que blá 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 um monte de coisa um monte de tecnologia mas você não sabe como usar isso daí você não sabe como gerar valor você não sabe como conseguir um emprego com isso o que eu vou fazer pra vocês é aonde você quer chegar você quer chegar aqui tá você tem que fazer isso, isso, isso isso e não só a parte técnica eu vou ensinar como é que vocês tem que se portar na minha entrevista como é que vocês tem que se aplicar como vocês tem que preparar o currículo aonde você vai conseguir essa vaga o que você pode esperar do mercado quais são as estratégias que você pode usar pra conseguir a sua vaga você não pensa que você vai começar ganhando seus 10 mil reais não é assim tem ali a escada do sucesso o passo a passo e eu vou falar tudo isso pra vocês nesse conteúdo mas vocês não precisam esperar isso aí pra poder já começar já a sua carreira pessoal se você tem alguma dúvida se você está precisando de alguma ajuda deixa aqui no comentário que eu vou escrever pra vocês eu vou enviar pra vocês quero ajudar não vou cobrar nada pessoal só você deixar seu comentário aqui e eu vou responder claro vou responder de acordo que eu puder responder que as vezes bem do nada 10 comentários aí eu tenho que pesquisar e eu respondo de acordo com cada pessoa eu não respondo assim dar uma clara resposta contra o C contra o V não eu percebo ali quando a pessoa tem uma condição boa eu falo investe no computador investe no treinamento tudo mais faz isso faz aquilo ou então a pessoa já está com uma dificuldade um pouco mais financeira só tem um celular não tem computador ainda eu falo até respondi um comentário esses dias falei olha vai no LX compra o computador assim assim com essa configuração que é bem baratinho ou então cara tenta realmente uma doação com alguém tem algumas estratégias ali que eu vou ver na realidade da pessoa e vou passando mesma coisa nesse conteúdo mas esse conteúdo pessoal se você não tem condição nenhuma financeira nenhuma não faz isso não invista seu dinheiro tenta investir em você agora deixa seus comentários aqui que eu vou ajudar vocês tá quero realmente verdadeiramente ajudar vocês a mudar de vida porque eu era auxiliar de pedreiro há uns 20 anos atrás consegui né eu falava tudo errado minha família pobre assim foi graças a minha mãe ali a minha avó né meus parentes ali que eu conseguia né me alimentar tudo mais mas a parte ali de eu crescer né pessoal foi bem difícil né de poder estudar tudo mais e eu sei que a realidade de vocês também é difícil então se você tem alguma dificuldade deixe aqui fala como eu posso te ajudar se inscreve no canal para não perder esse conteúdo meu nome é Jefferson Rocha e eu quero ajudar você a mudar de vida até a próxima tchau tchau